E aí, tudo bom? Não deixe que comentários maldosos estrague o seu dia. Não deixe esses fluidos ruins entrar em sua alma. Não vale a pena. Traga pra você só coisas boas, que possa, como que eu vou dizer, agregar coisas maravilhosas em sua vida. O que não é útil, delete da sua memória, da sua mente, do seu coração. Não deixe mágoas de pessoas invejosas ou maldosas encher seu coração, deixar o seu coração pesado, deixar a sua alma pesada. Então, traga pra você só alegria, felicidade. Esqueça as coisas ruins que as pessoas dizem de você, porque isso não vai te levar a lugar algum. Pelo contrário, vai te deixar com uma baixa estima. E isso não é bom pra você, nem pra ninguém. Então, deixe a sua vida fluir com as energias do bem. Traga pra você coisas que te fazem bem, que te fazem feliz. Pensamentos positivos. E deixe entrar nos seus ouvidos palavras carinhosas. Gestos que te ajudam a crescer. Não que te deixam pra baixo. Essas coisas você simplesmente deleta. Deixe entrar no ouvido e sair pelo outro. Porque realmente existem pessoas que falam mal, falam o que quer, o que vem pela boca. E você não é obrigada a ouvir. Mas você sabe, a melhor resposta é aquela que não se dá. Ignore, ignore, finge que não ouviu. Esqueça. Você não merece isso, não é verdade? Então, vamos viver. Vamos viver coisas boas. Trazer só felicidade pra si. E deixar que o amanhã a Deus pertence.